Sabe o que eu acho que vai ser a saída pra algumas mulheres? Mano, elas tem que começar a ver canal Red Pill, mano. Isso é que vai salvar elas. Sim. Porque os coaches de mulher, eles não estão dando uma solução viável pra elas. Muito pelo contrário. Eles estão dificultando a vida delas. Quando eles falam, não, você tem que ser exigente, blá, 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 que não sei o quê. Os caras, mano, os caras pegam uma mulher, sei lá, mediana, tá ligado? Nota 5, 6. Aí, mano, os caras jogam, inflam o ego da mulher, ela começa a achar que ela é uma nota 8, 9. E, brother, ela não vai conseguir arrumar esse cara, brother. Ela não vai, quer dizer... Você é um diamante e não sei o quê. Ela vai ter acesso ao cara, mas ela vai ser um bola de terça, mano. A solução, a solução que os coaches de mulher, alguns, né? Óbvio que não todos. Tem uns camaradas, tem meia dúzia aí que presta. Mas a solução que esses camaradas oferecem pra mulherada, na prática, é elas serem um bola de terça, mano. Porque os caras não vão assumir, brother. Vocês estão ligados? O inverno tá chegando, meus queridos. Os homens despertando. Essa questão aí da chipergamia, mano. Ela é uma faca de dois gumes pra mulherada, tá ligado? Quanto mais seletiva a mulher se torna, a parada vai afunilando num nível, mano. Mas num nível que esse cara que tá lá no topo, brother, ela vai ter que lutar pelo cara, mas lutar com unhas e dentes não vai nem ter jeito, brother. Não vai nem ter jeito. Vai ser só mesmo o friendzone pulando de de pente em pente? A friendzone reversa, né? Que o que o EMS fala, que a friendzone, só pra rapaziada entender aí. Acho que é o EMS que fala disso, que a friendzone da mulher pro homem é quando ela é um bola de terça. Cês tão ligado nisso, né? Não vocês dois aí, mas a a rapaziada aí. É a sexzone. Mano, esses dias eu dei um exemplo disso daí, mano, no canal o pessoal rachou, velho. Falei, mano, sabe quando você chama a menina pra ir pra sua casa, tipo, é 10 horas da noite, ela chega 11 horas, o Uber é ela que paga, o vinho é de quinta categoria, cê não colocou nem pra gelar, bota um gelo lá só, tal. O vinho é o que sobrou do pente que saiu já, mano. É, então, cê não prepara nada, e tal, aí quando termina o que você quer, você diz tchau, a menina chega uma hora da manhã na casa dela. E aí, mano? E elas tão reclamando disso no YouTube, hein, velho? Não, mano. Os caras falam que não tá acontecendo, isso é o efeito da conta chegando, cara, é o efeito. Não tô querendo dizer que é um negócio astronômico, que as mulheres já estão na sarjeta, porque alguns dizem que lá na Califórnia tem, aumentou, eu não sei, não moro lá, eu não vi, mas eu vi alguns dizendo que a Vince Semos comentou que ele viu muitas mulheres moradoras de rua aumentando, não sei. Pode ser um copinho, às vezes, nesse sentido, mas que definitivamente começou já as mulheres passando pelo que o cara na zona fantasma passa, só que elas, na versão delas depois, porque é isso que acontece, cara. Ela vai investindo sexualmente nesses caras, mas não consegue relacionamento. É igual o cara que investe com a atenção dele em mulheres e não consegue relação sexual quando ele é mais novo e não tem grana. Acontece mais com mulheres que às vezes elas já têm profissão, já são um pouco estáveis, independentes, mas mais velhas. elas ficam patinando na sexona de alguns caras mais destacados. Exatamente. Agora, mano, será que... Eu não sei, mano. Quando será que a mulherada... Sabe o que eu acho que... Sabe o que eu acho que pode ser uma boa para a mulherada? Eu acho que a mulherada tinha que começar a... Olha o outro ali, esse papo de inverno não vai rolar. Cadê? Mano, é uma clara manifestação aqui, os caras viajam. Mas sabe o que eu acho que as mulheres... Sabe o que eu acho que vai ser a saída para algumas mulheres? Mano, elas têm que começar a ver canal Red Pill, mano. Isso é que vai salvar elas. Sim. Porque o... Os coaches de mulher, eles não estão dando uma solução viável para elas. Muito pelo contrário, eles estão dificultando a vida delas quando eles falam não, você tem que ser exigente, blá, 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 que não sei o quê. Os caras, mano, os caras pegam uma mulher, sei lá, mediana, tá ligado? Nota 5, 6. Aí, mano, os caras jogam, inflam o ego da mulher, ela começa a achar que ela é uma nota 8, 9. E, brother, ela não vai conseguir arrumar esse cara, brother. Ela não vai... Quer dizer... Você é um diamante e não sei o quê. Ela vai ter acesso ao cara, mas ela vai ser um bola de terça, mano. A solução, a solução que os coaches de mulher, alguns, né? Óbvio que não todos. Tem uns camaradas, tem meia dúzia aí que presta. Mas a solução que esses camaradas oferecem para a mulherada, na prática, é elas serem um bola de terça, mano. Porque os caras não vão assumir, brother. Vocês estão ligados. Ou solteiras involuntárias. Esse é o sentido. É, exatamente. A mulher pode conseguir, enfim, session a hora que ela quiser, mas não vai conseguir um relacionamento de longo prazo. E nem exclusividade. E se conseguir, não tem exclusividade. É o que a gente já falou, né? Mas então, por isso que eu falo, a hora que essa mulherada... A hora que essa mulherada começar a acompanhar aí um outro canal red, aí elas vão entender melhor a dinâmica e falar, olha, eu acho que eu vou ter que... Tipo, mano, não precisa baixar muito, abaixa um pouco, tá ligado? Até porque a gente sabe que os malucos abraçam, tá ligado? A gente sabe que os malucos abraçam uma mulher com um, dois pontos ali abaixo do VSM, mas os caras abraçam na boa. É, mas é complicado, né, cara? Porque se você parar pra pensar, até a mulher que se sujeitar, digamos assim, ela falar, olha, eu quero, eu aceito até baixar meu nível de exigência, já vai começar que esse camarada, se ele tiver que acompanhar também o canal Redpill, ele não vai querer ser um prêmio de consolação pra essa mulher, definitivamente. Não. Porque pro homem, entretanto, o cara que tá na zona fantasma, ele tem a solução ainda. Porque... Zona fantasma. É, os dois, os dois estão na zona fantasma. Pro cara, se ele batalhar, correr atrás, ele consegue até desbloquear opções. Claro que nem todos conseguem, mas a esperança, a luz no fim do túnel, pra mulher, cara, ela já deu literalmente com a cara no muro, não tem túnel mais, não tem luz mais, entre aspas. Não, aí pela idade, já era, idade e peso, já era. Entendeu? Tipo assim, a vida da mulher, cara, é justamente isso, velho, entre aspas, teoricamente falando, ela já começa com o valor estralando já. Sua missão agora é preservação. Então, o ônus que a mulher tem, qual que é o ônus da mulher? O ônus da mulher é justamente preservar o que ela já tem. É dema de control, velho? É contenção de danos. Esse é o ônus da mulher, mas é difícil, é muito, cara, assim, resistir, entendeu? Se preservar, é difícil, mas imagina o homem agora que ele tem que adquirir e conquistar do zero. Esse é o ônus do homem, então não é fácil pra nenhum dos dois. É difícil também, a maldição da mulher é essa, a maldição do homem é construir do zero. Pelo menos você mulher ainda tem, porra, eu tenho o meu valor, tô consolidado, agora eu vou preservar ele durante o tempo pra que ele se degrade o mínimo possível, buscando eu me relacionar com o cara, né? E aí rola disso também, dessas mulheres que às vezes elas tão conseguem um camarada num relacionamento, só que graças às vezes o que elas aprendem com coaches e tal, que elas não aceitem menos essa frase infame da Red Pill, cara, não aceitem menos o que você merece, ela sai de um relacionamento bom às vezes e volta pro mercado pra tentar um relacionamento melhor e não consegue nem um razoável. não consegue nem um relacionamento, né? Não consegue nem um relacionamento, porque geral é o melhor. É, vai pensando que vai conseguir, né? Eu vi o Abba falando esses dias, eu queria ver essa pesquisa, ele citou uma pesquisa, não sei se é verdade, um comentário que ele fez, que ele falou assim, cara, que eles perguntaram, pegaram uns homens e falaram assim, se uma mulher, ela preencheu 80% das suas expectativas e requisitos, é o suficiente pra você se relacionar, os caras sim, aí perguntaram pras mulheres, 80% tá bom pra vocês, elas não? Não. Falei, caralho, velho. Então, é foda, cara, 100% não dá, cara. E tem uma coisa também que a mulherada tá reclamando muito, e isso é um sinal do inverno, é que conforme o tempo chega pra elas, né, o valor dela vai decaindo e ela vai vendo que os homens não estão mais a pampas, tipo, né, estão disponíveis, tratando tão bem, sendo tão cavaleiros e tal, e no passado eles tratavam elas ali como rainhas, como deusas, e com o tempo passando, isso vai diminuindo, né, e isso daí é uma grande armadilha, né, pras mulheres, porque elas acham que o homem sempre vai tratar a mulher bem, mas ele só vai tratar a mulher bem em dois motivos, ou quando ela é muito nova porque o valor dela tá muito alto e ele precisar satisfazer certas questões, então muitas vezes a mulher gosta de que o cara pague a conta, que seja tradicional, abra a porta do carro, respeita a dor e não sei o quê, e ele vai pagar esse preço, mas pra mulher que, tipo, ele deseja muito, e aí muitas vezes é quando ela é muito mais nova, conforme o tempo passa, ela só tem outra forma de conseguir que o homem mantenha o cavaleirismo, que é pelo tempo que eles estão juntos, pela relação que eles construíram, se eles construíram uma relação e aí eles estão juntos, sei lá, há cinco anos, a mulher andou com o cara quando ele tava de ônibus e tal, conheceu, na época que o cara tava ferrado, o cara considera que ela é uma mulher, agora, a mulher acha que vai catar um cara pronto, e esse cara vai tratar ela como deusa e achar que ela é linda e maravilhosa, achar que, igual o coach falou, que não aceite menos que isso, não vai acontecer, velho, então ela vai catar um cara destacado, o cara destacado vai pisar nela, deixar ela no, não é nem no, igual esse cara fez aí, não é nem leitado e ghost, é só o ghost mesmo, e semana que vem ela volta ainda, vai procurar, porque o cara vai, pô, vi lá o que você falou na live, lá, pô, você ficou chateada, fica assim, não, vem aqui, cola aqui em casa, e a gente fica pensando, como é que a mulherada não consegue lidar com certas coisas, né, mano, o jogo da mulherada é tão fácil, perto do, do jogo do homem, tá tão, pelo menos na sociedade que nós estamos vivendo agora, tá muito fácil. O game foi feito pra favorecer elas. É, como é que elas não conseguem lidar, ainda, ainda assim, tão quebrando a cara ainda, velho, ainda assim, tão enfrentando o inverno, velho. Uma outra alternativa seria, que inclusive, eu conversei hoje com um cara que, que isso rola com ele, que ele tem aí, seria assim, uma esposa com, que ela é muito mais velha do que ele, tipo a Madonna e o Jesus. Porque muitas mulheres, assim, esse é o problema delas, cara, pra essas mulheres que estão no inverno, né, elas conseguem, às vezes, a estabilidade financeira, se torna uma mulher de muito sucesso, que é pior ainda, entre aspas, as portas se fecham mais ainda, se ela continuar olhando pra cima. E aí, cara, ela quer se relacionar, às vezes, com um cara, que ele financeiramente, ou tá no mesmo nível que ela, ou, às vezes, acima do nível financeiro dela, né. Só que eu não entendo, cara, porque assim, se você mulher já preenceu esse lado, de uma das exigências que você tem, pra não ser independente, pra não ser dependente do homem, pra que você foca ainda num cara que tem isso? Às vezes, a mulher até escolhe um cara que, ele não é uma companhia tão interessante, sexual e não sexual, mas ele é uma ótima companhia financeira, é muito destacado. Mas o cara, às vezes, não é tão atraente sexualmente pra ela, companhia não sexual, eles não são tão compatíveis assim, mas só porque o cara tem grana, ela se relaciona com ele, sendo que ela já tem grana, também. E no caso desse cara, é o contrário. Ele é um cara que, ele é bem mais novo que a mulher, que é o que um homem faz normalmente, ele é bem mais novo do que ela, ele ganha, assim, umas cinco vezes menos do que ela, tudo é dela, a casa é dela, etc, entendeu? E ela escolheu se relacionar com ele e tem dado certo durante muito tempo, cara. Então, as mulheres deveriam se sujeitar também a fazer esse tipo de coisa, cara, se relacionar com o cara mais jovem, que foi o caso dele, ele tinha vinte e poucos anos na época, totalmente inexperiente, tá certo? Só que ele era boa pinta e era compatível sexualmente com ela. Ela escolheu ele, sendo que ela já tinha o lado da provisão preenchido, e ela escolheu satisfazer os outros lados com ele, sendo que o financeiro ele não podia preencher, e o relacionamento deles deu certo assim, cara. Essa é uma alternativa para essas mulheres também. Se essas mulheres continuarem olhando para cima, a piscina de opções dela vai estar sempre vazia, cara. Deixa eu mostrar uma parada para vocês aqui, para a rapaziada. Isso daqui vai ser, isso aqui vai ser o nosso, a nossa vinheta de 2022, meus queridos. Já botou aí, que eu não estou vendo. Só no Ghost, meus queridos. A novinha chorando porque eu não consegui o Shad, meus queridos. No Ghost clássico ainda, né, velho? Ela partiu ainda, te deu as costas. Ai, ai, ai. Largou falando sozinho, meus queridos. Não quero saber de nada. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Puta que pariu, mano. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook Grátis Homem de Alto Valor porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook Grátis Homem de Alto Valor o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.